Opa! Este é o trailer de anúncio do FIFA 23. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Fala, Villani. Que clima sensacional. A expectativa é lá em cima. Muita preparação para esse grande momento. Bola rolando! Sampker com a bola comanda o ataque do Chelsea. Cruzou. Que batida! Aí a gente vê o Hyper Motion 2 em prática. São mais animações do que nunca. E cada vez mais realismo em campo. Aí é brincadeira. Vai deixar a defesa tonta. Sai, Faísca. Queima o chão. Disputa acirrada. A tensão só aumenta. Que isso! Deixou na saudade. Subiu bem. Teve segurança para fazer a defesa. Que carrinho foi esse? Essa eu não tinha visto ainda. Macario para o gol! Sensacional! Estou achando que vai chover bola na rede hoje, Villani. Passou bonito. Esse é o moleque Vini Malvadeza. Vem o som. Liso. Passaram o sabonete no menino. Para todo mundo. E a loucura. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Falta pouco para acabar. Agora ou nunca. Quer a chance? Bem no finalzinho. Olha o Kylian aprontando. É para fazer. Mbappé. Colar! Colar! Futebol! Do começo ao fim, é o melhor do futebol em qualquer lugar. É o jogo de todo mundo. Esse é o FIFA 23. Tchau, 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 tchau O que é isso?